Engraçado que até você vir aqui, tava suando. Essa porcaria tava fechado. Eu ia me abrir, vocês falei. Não esquece isso. Então comece a te dinar de aí. Os clientes começam a reclamar. Comece a começar a aprender a te dinar. Estou ouvindo. Estou ouvindo, chef. Estou. Então faz. É uma porcaria. Fato é. Você vê aí. O celofane junto com o... E o crouton tá muito... Peraí, peraí. Eu sou idiota? Eu sou palhato? Eu falei que você é um idiota. Eu sou idiota. Meus parabéns. Só falei que você é sem educação. Isso aí. É melhor pedir outra coisa, eu acho. Isso não tem desculpa nenhuma. Independente de quem foi a culpa. Eu preciso... Eu preciso assumir minha parcela de culpa. Eu sou o chefe. Não dá pra isso acontecer. Aqui não tem nada de bom. Tudo é uma porcaria. Ninguém me ouviu, ninguém tem plantação de mim, ninguém... Pratos da cozinha. Mas foi só por um momento. Muito limão de uma vez só. Precisa ser delicado. Cadê o sal? Sal de flan. Sal. Sal de pimenta. Olha bem. Olha bem. Eu vou te mostrar mais uma vez. Aí não faz isso. Mas faz isso. Eu vou te mostrar mais uma vez. Eu vou te mostrar mais uma vez.